Dessa vez tô com sangue no ouro, não vai ter que cair lá de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você Outra vez eu vou fazer, mas dessa vez eu vou fazer Eu jogo, nunca mais olho na sua cara, no toque do chão No toque do chão No leves do que sua câmera vai ter nós, eu jogo, nunca sei, enfim Eu jogo, nunca sei,ыми é de volta do doctor Não é sobre o chão, nunca mais olho na sua cara, no toque do chão Eu jogo, nunca olho na sua cara, no toque do chão No leves do que sua câmera vai ter nós, eu jogo, nunca sei, enfim Eu jogo, nunca sei, lembro na sua cara, no toque do chão No toque do som No toque do som No toque do som Nunca mais olho nesse lugar No toque do som No toque do som No toque do som Só caminhando para o negócio Mas eu vou vir esse brilhante Vou no